O que é o surf? Super, super, super! E aí, mulher? E aí, fala aí onde vai ser o surf? Vamos pro Sepilhão agora, raizá-la, hein? Será? Vai ter os tubos? Ai, ai! Que bom, mulher! 5h para 6h da manhã, a gente tá pensando em dar um check ali no Félix, ou de repente a gente vai lá no Sepilho, e é isso aí, tomara que a gente consiga fazer render o dia, pegar outras ondas, pegar outros tubos, e é nóis! Ó, menino lá, driva aí sim, ó, o tubão, ele tá até pegando o tubo, ó, depois dá uma moita e dá uma aérea ainda, ó, caraca, velho! Tchau! 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 Música 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 You came down through the grates To show a better way You came down through the grates To show a better way Yeah I follow the sun as the only one Let his kingdom come I'm giving it all to the one I love I follow the sun as the only one Let your will be done I give it all to the one I love Jesus I follow the sun as the only one Let your will be done I give it all to you You were asked in me Hey Hey You were asked in me Hey Hey You were asked in me Hey Hey You were asked in me A CIDADE NO BRASIL